Olá amigos, esse vídeo foi postado pelo próprio Jair Bolsonaro no Facebook dele Eu acho muito importante trazer a atenção de vocês O próprio Jair Bolsonaro dizendo que Lula solto é uma questão de tempo Vamos ver É quem vai, com toda certeza, quem vai estar nessa briga deve ser a Carme Lúcia, certo? Pra decidir assim, por um jeito Ok? Então o que eu acho? As instituições, quase todas, estão aparelhadas Isso daí não é novidade O Zé Disseu tá solto Sem tornozeleiro, ninguém sabe onde ele anda Pode até sair do Brasil, pelo que me consta Deve participar do Forno de São Paulo agora em Cuba, né? Sim E eu sempre falei que Lula e Zé Disseu Eles poderiam, né? Há muito tempo ter saído do Brasil Ter uma boa vida lá em Cuba Se não saíram É porque tem uma carta na manga O Zé Disseu já mostrou que tá valendo a carta dele O Lula Deu uma certa... Deu um suspiro agora Ok? Ele não sai agora, mas sendo mais sério Eu acho que ele vai sair É bem Um dos proponentes do AHC É o Vadir Damu Que há poucas semanas Disse que o Supremo Tribunal Federal Tinha que ser fechado Imagine se eu falo isso O que ia acontecer Eu falei que devia aumentar pra 10 Pra gente equilibrar Leva uma pancada Deu uma pancada em quase todo mundo A Veja me dá duas páginas Batendo em mim Mas tudo bem Faz parte da regra do jogo Agora Nós estamos Eu entendo Uma situação pior Do que o período pré-64 O senhor acha que Isso pode levar a uma instabilidade Que leve algo parecido com o 64? Não, não vou dizer que O 64 A esquerda não tava Tão aparelhada como está hoje O pré-64 Outros fatores influenciavam Mas eles achavam que estavam bem Hoje Eles estão bem É um caos aqui no Brasil Uma instabilidade Pode levar a uma ruptura Eu falei sobre a corrida eleitoral Não estou preocupado com a corrida eleitoral A minha preocupação é com o futuro do Brasil Sim, né Qualquer um que queira Fazer a coisa certa em Brasília Caso eleito presidente Vai enfrentar a duríssima resistência Desses pessoal Que não quer sair do poder Você pode ver Até uma coisa de centrão Você vê agora o DEM Flertando fortemente DEM Partidinho do MBL Com o Ciro Gomes Eu quero saber se o O DEM Com o Ciro Gomes Ah, quem poderia ter avisado isso Quem disse que o Ciro Gomes Era o candidato dos progressistas O DEM do MBL Com o Ciro Gomes Quem poderia ter dito isso O DEM O DEM vai encampar Desgraçado Falou há algum tempo De indulto para o Lula Claro, né Já vai a jornalista PTzinha Falando Ai Você está com medo da corrida eleitoral, é? Está com medezinho, é? Está com medezinho Olha aqui O Lula já perdeu É uma questão Se a justiça do nosso país Ela está Corrompida Ou não está Se existe justiça Ou se existe corrupção Porque não dá para ver os dois É simples assim Qualquer patriota Teria pensado na mesma coisa Agora O Lula não foi preso? O cara fez reforma Lá no Triplex No Tipex Fez reforma Depois disse que não era dele Sumiu com a Marisa Ainda por cima Que todo mundo acha Que ela Nossa Teve um enterro e tudo mais Ninguém pôde lá ver o enterro dela Quem disse que Já não usou a carta Vamos para Cuba Que José de Ciro Com certeza está usando O Brasil é ridículo, cara É o Brasil é ridículo É por isso que o Bolsonaro Vai continuar crescendo O cara quer trocar o Gilmar Mendes Lá no STF Pelo Sérgio Moro Nem quer trocar, né? Quer colocar os dois lá Não, mas o que o sistema quer? Não Donde disse Não Trocar nossos amiguinhos Que tem que ficar lá Até os setenta e poucos anos Meu Deus Não, 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 não Vamos fazer uma fake news aqui Bolsonaro Tamo junto Até a próxima Tchau, tchau